Olha quem tá acelerando aqui no meu lado direito, é o nosso presidente do outro lado Prevendo que eu tenha na parte, o presidente do Brasil é o seu plano Soltando o peso do brasileiro, o Brasil é do Sérgio Leandro O Brasil é do Sérgio Leandro, o Brasil é do Sérgio Leandro O Brasil! Cadê o Tomé? Cadê o Tomé? Legal presidente, Deus abençoe Tomé que organiza sempre esses movimentos Boa tarde pessoal! O agro é o maior amigo do meio ambiente, essa é a verdade As cidades é que coluem, o agro brasileiro é exemplo pra todo mundo Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.